Fala galera, quero apresentar o mais novo parceiro do canal, a Loja. É isso mesmo, e eles já chegam com uma super promoção pra vocês, galera. A Loja chega com 3 camisetas a R$99,00 até o dia 31 de dezembro. É isso mesmo, acessa o link que vai estar na descrição. Escolhe 3 camisetas Nerds, Star Wars, League of Legends, tudo o que você quiser. E usa o cupom desconto 99LOJAA. Você vai ter desconto e as suas 3 camisetas vão sair por R$99,00. Então, acessa o link na descrição, galera, e boas compras. Seja bem-vindo à Loja. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago o quadro de volta ao 1 vs 5. O convidado da vez é ele, que está aqui na tela de Zed Jux. É isso mesmo, você não conhece o Jux? O Jux é um streamer muito bem conhecido aí da Twitch. Eu vou deixar todos os links na descrição para vocês conhecerem as redes sociais do Jux aí que está participando. Os 5 bronzes que estão ao lado estão de Yasuo, Wukong, Fizz, N e Blitzcrank. Só lembrando como funcionam as regras do nosso 1 vs 5. O Jux precisa matar os bronzes para vencer e os bronzes precisam matar o Jux. Ou ambos podem destruir o Nexus. Porém, eles têm que fazer isso pela roda do meio. O Jux foi puxado. Pode ser forçado de te dar o flash. Já perdeu! Meu Deus do céu, vai ter flash de algum bronze? O flash do Fizz, ele pode eliminar mais um incendiário. O Jux vai acabar perdendo. Não, ele passou. Level 1, Fusty Blood, ele ganhou vida. Ele não vai ser eliminado. O que foi isso? O começo mais rápido da história do 1 vs 5. E o Brucer já elimina o Fizz. O Fizz, Brucer não. O Jux já elimina o Fizz. E ele vai ter que ficar da base. O Brucer está falando de mim. Porra, Brucer. É isso mesmo, galera. Nossa Senhora, que começo. Que começo. Fizz está aqui, então, paradinho na base. E o Jux agora vai jogar somente 1 vs 4. Bom, chega a primeira onda de minions. O Jux, com esse abate, voltou com mais uma lâmina ali. Uma espada na mão, espada longa e 4 poções. Vou tirar essa tela gigante aqui, que ocupa mais espaço que o próprio jogo. Jux vai pegar level 2 e ele vai poder ir para cima agora, level 2, level 3. Até pulou. Ele tem que tomar muito cuidado com o puxão do Blitz. Ele não tem mais flash. Ainda tem exaustão na mão do próprio Blitz. Tem exaustão na mão do Yasuo. Então, o Jux tem que tomar bastante cuidado para não ser puxado novamente. Que foi como tudo começou ali. Porém, o Fizz caiu ali. Nossa, ele errou o quê? Então, o Fizz caiu ali no bait. Depois de ser puxado, deu um dive nada a ver sem minions. Deu incendiar. Mas vocês viram que o Jux recebeu um pouquinho a mais de vida quando eliminou o Fizz. E acabou ficando ali com vida o suficiente para não ser eliminado. Os Bronzes pegam level 2. O Jux vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Porque dessa vez não são 5 jogadores dividindo experiência. Então, os Bronzes vão pegar level um pouco mais rápido do que o normal. Então, o Jux está 3. Eles estão 2. A diferença do level 6 não vai ser tão grande assim. Bem capaz que o Jux pegue 6 quando os Bronzes sejam level 4. Então, já vai ser uma boa vantagem para o Jux. Mas nem tão grande quanto poderia ser com 5 jogadores. Saiu bem do Knock Up. Está aí. Level 4 para o Jux. Ainda level 2. Megu está só na espera para tentar puxar alguém ali. O Jux tem que tomar muito cuidado para chegar para farmar. Ele tem a Tor do Ar. Vai farmar. Então, não conseguiu pegar ali o Minion da frente. Estamos esperando o grande momento para tentar mais um All-In e eliminar alguém. Olha o Megusta. Vai tentar puxar alguém, hein? Saiu na... Nossa, o Jux saiu muito bem. Nossa, o dano que ele causou no Megusta. Maestria para provocar ali o Blitz, que vai ser obrigado a recuar para a base. Não. Continua ali com pouca vida. Mas deu um grande bait o Jux. Seria bonito se o Megusta usasse o puxão na sombra, né? O Megusta. Está pronto para tentar puxar. Está pronto para tentar fazer alguma coisa. Os Bronzes limpam a onda de Minions. Vão chegando para o próximo ator. Eles ainda estão level 2. O Jux level 4. Tem o Minion canhão ali na frente segurando. O Megusta só na espreita para ver se puxa e elimina o Jux. O Jux pega level 5. Os Bronzes vão pegar level 3. Devem pegar level 3 nessa próxima onda de Minions. E mesmo assim, o dano do Zed da sombra a longa distância está atrapalhando bastante com que o Megusta consiga esse zone e consiga esse puxão para cima do Jux. Chega mais uma onda debaixo da torre. Mais um Minion ali. Está ali. Todo mundo pega level 3. Nossa, a N do Agaluk tomou muito dano. Já usou poção. Vai ser obrigado a ir para a base. Enquanto os outros Bronzes continuam por aqui tentando avançar onda de Minions. Tentando negar um pouco de farm do Jux. A N até acabou recuando. Gastou o seu ator do ar. Não sei se os Bronzes estão combinando alguma coisa no chat de realmente ir para a base juntos. Mas pelo que parece, não. Não vão para a base. O dano altíssimo do Jux em cima do Megusta. Está aí. O Jux pega level 3. Eles não estão 4. Eles estão level 3 ainda. Os Bronzes estão level 6 para o Jux. Level 3 para os Bronzes. E pode ser o momento de ele tentar apurstar alguém. Foi para cima. Tenta alguma coisa. O Megusta acelera. Vai dar o knock up. Tem puxão. Tem Exaust. O Jux não faz nada. Agora sim. O Ulta. Cadê o Exaust. Cadê o Exaust. Meu filho. Puxou. Mas foi eliminado. Tem o ator do ar. O incendiário. O Jux volta na sombra. Com a Exaustão muito bem. O Jux já eliminou dois jogadores. Deixa o jogo no 1x3. O Blitz tinha cura. O Blitz tinha Exaust. Mas não usou nada, meu filho. E foi eliminado. Bom, os Bronzes voltaram então para a rota do meio. Só temos Yasuo N e o Wukong participando por enquanto. O Yasuo voltou ali com velocidade de ataque. Uma bota. O Wukong com mais um pouco de dano. E a N com um pouco de dano. E armadura. O Jux já voltou com o martelo na mão. Vida também. Level 6. Ainda não tem o ultimate de volta. Mas ele tem flash. Tem incendiário. Olha o dano que ele causa para cima da N. O Jux conseguindo controlar muito bem a partida com o seu Zed. Então uma grande primeira volta para o Jux. Que já tem dois abates. E está bem farmado. Estou sentindo que o Jux vai levar esse jogo. Tem tudo para levar essa partida. A Exaustão. Não tem mais Exaustão em ninguém. Só na mão do Yasuo. Mas está no tempo de recarga. O ultimate do Jux já está voltando. Ele pode tentar mais um all-in. Até sem ultimate. Ele causa muito dano. Os três jogadores que estão vivos do Elo Bronze. Vão precisar jogar demais. Para parar todo esse all-in do Zed. O Zed é muito forte para isso. Entrar. Conseguir causar dano em um alvo. Sair. E sem sofrer bastante dano. E ainda sair com um abate. Então é muito forte o pique do Jux. Para esse 1 vs 5. Ele vem fazendo uma grande partida. Olha para cima. O Toa N tem muito dano. Nossa. Morreu antes de estourar a marca. Os dois jogadores foram para cima. Mas não causaram dano nenhum. Ele pode ainda virar. Tomou dano da torre o Yasuo. Mas o Jux não vai para cima. O jogo fica 1x2. O Jux level 8. Está chegando próximo da vitória. Somente Yasuo e o Kong no momento. Para tentar alguma coisa para cima do Zed e do Jux. Ele vai para cima de novo. Joga sua sombra. Tira muito dano em cima do Yasuo. Yasuo protegeu bem com a parede. O Jux vai chegar com uma onda de minions grande. Aqui na rota do meio. Só tem essa rota mesmo. Ele pode tentar bater na torre. Mas não. O Jux vai dar recal. E deve terminar mais um item aí. Ou não. Ele esperou o recal do Yasuo. Sobrou somente o Kong. Ele joga sombra. O Kong tenta ficar invisível. Sai. Devolve o dano. E o Kong vai ser obrigado a voltar para a base agora. Olha o Jux. Vai limpar a onda de minions. Vai deixar essa onda de minions grande. Batendo aí na torre. Enquanto o Venom deu recal. E agora sim. O Jux também vai dar recal. Mais uma volta para o Jux. Então na base. Cutelo negro pronto na mão do Jux. O Yasuo ainda muito fraco. Com duas adagas ali. Martelo também na mão do Venom com o seu Kong. Agora eles tem que os dois jogar muito, muito juntos. Um próximo do outro. Utilizar o level 6 do Yasuo. Utilizar o level 6 do Wukong. E principalmente a exaustão do Yasuo. Vai ser o grande ponto para tentar parar o all-in do Jux. Eles tem que esperar o Jux tentar ultar em alguém. E os dois param. Tem controle de grupo do Yasuo. Tem controle de grupo do Wukong. O Wukong pode levantar o Zed para o Yasuo ultar. Isso é muito forte. O Wukong tem barreira. Os dois tem flash. Então é tentar utilizar bem aí esse combo. O Wukong ainda não está level 6. E o dano do Jux em cima dos jogadores já é muito alto. Chega no admin na próxima torre. Vamos ver se o Jux tenta fazer alguma coisa por ali. Ele lutou. Foi atrás. Cadê exaustão? A barreira para segurar o dano final. Incendiar. Ticando. O Wukong vai morrer. Meu Deus do céu. O Wukong saiu com pouquíssima vida. 15 ali na hora que eu vi. Mas com certeza saiu com menos. Está vivo ainda o Wukong. Continuamos. 1x2. E o Jux no momento não tem ultimate. Lembrando. Barreira do Wukong utilizada. O Jux está com a sua sombra ali debaixo da torre. Ele consegue jogar por um lado da parede. Onde o Yasuo não protege tanto. Mais um dano da lâmina. Meu Deus. Foi muito forte. Passa aqui. Não acertou o furacão. O Wukong está chegando agora a level 5. Pega o level 6. Só que o Yasuo vai ser obrigado a dar recal. Então o Jux sempre ficando com muita vantagem nesse 1x1. Já que ele tem mais dano. Tem mais level. Conseguiu as eliminações. O Wukong invisível pode partir para cima. Não. Perigoso. O Wukong não tem tanto dano para tentar ultrar e matar ali o Yasuo. Desculpa. O Jux. Mesmo não estando debaixo da torre. Então toma cuidado vendo por ali para dar o SA win no Jux. O Jux deixou essa onda de minions empurrada. Deu uma recuada. Deixou até uma sentinela ali para ganhar um pouco de visão. Pode ir para cima. Desviou muito bem do furacão. Do rei killer ali. Seu Yasuo não tomou o knock up. O Jux 7. O Wukong 6. Pode tentar combar alguma coisa. Ele vai conseguir dar recal? Não. Até cancelou o recal. Estão esperando o grande momento. O Yasuo pode tentar colar do lado ali do Zed. Dar o knock up. Furacão não acertou também. O Wukong fica invisível e corre. E o Jux recua também. Causa o dano necessário que ele precisa. E sai fora para farmar os seus minions. Mais um combo do Jux ali para a sua torre. Ele deixa o da de minions dar um zone forte. Ali né. Tanto no Yasuo quanto no Wukong. Eles não conseguem passar para farmar. Vai chegar uma onda de minions boa na torre. É difícil porque ele é melee. Ele não consegue chegar realmente e destruir essa torre. O Wukong vai para cima. Ultou. Veio o ultimate do Yasuo em cima. Todo o combo. Aí o Yasuo está para cima dele. O Yasuo correu. Todo mundo correu do Jux. Eles deram todo o All-In e foram embora. Eles deixaram o Jux sair sem utilizar ult. Sem utilizar flex. Sem utilizar nada. O Jux sai para a base. Tinha que ter ficado tentando o combo. Tentando mais dano para cima do Jux. Eles viram que não causaram tanto dano assim. E desistiram do All-In. Perderam o Exaust. Perderam os dois ultis. Forçaram o Jux a ir para a base. Como vocês podem ver. O Jux que voltou com mais um martelo na mão. Os Bronzes chegam para destruir essa torre. Lembrando que em todos os jogos até agora. Os Bronzes conseguiram destruir no mínimo a Tier 1. O Jux vai para cima. O flash do Yasuo. Para onde ele vai sair. Lindo time aí do Jux. Para desviar do furacão. Esse Aço está com os dias contados. Eliminado. O Jux fica no 1x1 contra o Kong. Que não tem Exaust. Não tem maneiras de parar. Esse Zed que está gigantesco. O Jux vai. O Jux vai para cima. E vai tentar essa vitória. Olha a base dos caras All-In. Só vendo o Jux vencer esse 1x5. O Jux vai chegar na torre. Ele vai conseguir destruir essa torre. O Kong está um pouco longe. Tem uma onda de Minions boa para tancar ali. Não sei se ele consegue destruir agora. Mesmo assim. Causa muito dano na torre. O Kong está chegando aqui. Na parte de cima. O time aí do Jux está na metade do tempo de recarga. O Kong está invisível. O Jux pode até tomar esse Halloween do Kong. O Kong não tem útil. O Kong não está tão forte assim. Então é uma situação. Acredito eu de tempo realmente. Até o Jux vencer esse 1x5. Será que o Jux vai entrar para o Hall da Fama. Vencer os bronzes. E aí terá que jogar contra 5 pratas. Para subir na tabela de elo. Foi para cima o Kong. Não lutou. Porque não tinha na verdade. Acabou de voltar. Essa torre deve cair. O Jux pode tentar o All-In. Está voltando o ult do Jux. Ele está contando. Está esperando o tempo. Nossa. Ele tem incendiário. Flash e aérea. O Jux vai matar. A barreira debaixo da torre. Não foi suficiente. O Jux elimina o Kong. E sim. Nós temos mais um vencedor do 1x5. O Jux com o seu Zed. Vai para o próximo nível. E vai jogar contra os pratas. E agora galera. Fica por aí. Que eu vou conversar com o Jux. E saber como foi esse 1x5 para ele. Bom galera. Então estou aqui com o Jux. Jux você venceu velho. Puta que pariu. Eu não acreditava que alguém ia conseguir vencer. Além do Tim. Você mandou bem demais. Primeira coisa que eu quero saber. Por que você escolheu o Zed? Ah mano. Porque tipo. Eu jogo mais com três bonecos. É dos três bonecos. O único range de tipo. Farma de longe. E dá para tipo. Ir e voltar. Não precisa dar tipo. Só um 1x5. É o Zed. Então eu escolhi ele. E cara. O que você achou do 1x5? Foi difícil. Começo foi. Os caras puxaram. Tentaram um dive ali. Estranho. Você ganhou vida no finalzinho. Porque você matou o Fih. Você ia morrer ali. Eu estou ligado. Não. Tipo. Eu achei a comp deles um pouco fraca. Fora o Bleach Crank AN. Mas. Assim que eu matei o Bleach. Eu já. Tipo. Ficou muito mais fácil o jogo. Porque eu acho que o problema mesmo era o Bleach. E sim. Os caras trolamam demais. Level 1. Trolam demais. Tem alguma tática para isso? Tem que ser paciente para o 1x5? Como é que funciona? Porra. Eu gosto de tipo. Down. Se dando tudo mano. Tive que ser muito paciente. Traz daí. Traz daí. Então é o seguinte. Você venceu agora. Próximo desafio. Quando você puder. Contra os pratas. Contra as 5 pratas. Você e o Tim. Por enquanto. Até esse vídeo gravado. Foram os únicos dois que venceram. Primeiramente. Muito obrigado por ter participado. Segundamente. O tempo é todo seu. Se quiser falar alguma coisa. Para a galera aí. Já avisei que. Todas as suas redes sociais. Twitch etc. Vão estar na descrição. Se o pessoal quiser conhecer seu canal no YouTube. Se quiser conhecer seu Twitch também. Etc. Agora o tempo é seu. Fala o que você quiser ir para a galera. Quem está acompanhando o vídeo aí galera. Dá aquele like no Tish. Queira de subscriber. Tamo junto. E. Muito obrigado por me acompanhar nas lives aí. Tamo junto. É isso. Então valeu galera. Esse foi o Dukes. Muito obrigado pela participação mano. Tamo junto. Valeu.